E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, estamos aqui com a galera completa hoje, tal Phoenix, tal Marques, tal Dudu, tal Ludgero e tal Drizzy e tal esse babaca desse Patife pra jogar Sky Wars e a meta aqui é todo mundo matar o Fênix, porque o Fênix é profissional da área, né? Tipo, eu acho, justo, eu tô profissional, eu comecei a jogar hoje isso, gente, mas cuidado que o Fênix renasce, hein? Ele é engraçado, gente, eu escolhi o time, aleatório, aleatório, caraca, esse é animal, esse é da hora, ele conhece todos os mapas, caramba, hein? Eu não conheço nenhum, mas eu só vi ele e eu já descobri como é que é, mano, esse é animal, hein? Esse aqui, esse aqui é com os quartos e tal Ah, socorro, socorro, eu tô com medo, socorro Ah, por que eu nasci sem baú? Ah, não, é isso Ah, ferrou, 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 ferrou Joguei o Ender Pearl, fui pro... aí, errei O que que eu tô fazendo aqui? Eu matei uma aqui Eu errei a minha pérola Que merda, ô, que escroto Boa, Drizzy, já começou aí mostrando como é que... Que escroto? Que escroto, você me matou Ah, eu não tenho a... eu tenho a espada, beleza, vou dar a espada Eita, aí, caramba Matei um Tá Agora pra qual lado eu vou, vou pra cá Mano, a gente tinha que fazer que nem nos Hunger Games, velho Caralho, o Dudu morreu sozinho, mano Se eu renascer, eu continuo jogando? Ah, eu continuo jogando Não Você fica voando, meu espectador Só vendo Pô, é emocionante aqui eu tentando entrar Opa, tu tá paradão, velho Eu não sei o que fazer, velho Eu tô perdidão Nem qualquer bloco pra... Pô, o que que uma eco faz, mano? Isso Cuidado, Drizzy, cuidado, Drizzy Cuidado, Drizzy Nossa, eu tô muito bolado Dá um tiro nele Dá um tiro nele, Drizzy Vem, 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 vem Ah, nossa Eu tô muito boladão Viadão Cadê as flechas? Você, o Drizzy e o brother Ô, Drizzy, vamos se unir e matar o brother A gente se junta, mata o brother P290X7 Cara, é pior, eu vou tentar jogar um ovo nele Só pra acabar com a moral dele Nossa, você tem um ovo na cabeça do cara, caralho Bola de neve, seu otário Bola de neve Não, mas era ovo Era um ovo, era uma bola de neve Era um ovo, gente Eu já tô, tipo... Você quebrou o meu ovo Eu desmoralizei o cara, vocês não estão entendendo Ele tá parado até agora ali, Odrez Ó o cara, ele tá jogando coisa em mim, socorro Vai lá no meio, velho Sai Bola, Drizzy, vai, Drizzy Caralho, moleque X1 X1, 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 X1 agora X1, vem, X1 Eu não tenho nem chance, eu não tenho equipamento, gente Socorro Vem, vem, vem Você vai até ele, Drizzy Agora é batalha, final de 13 contra a Patif Mano, vai sim Não vou, não vou Ó, 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 só um, só um sinal do que está por vir aí Quinto, como que eu vou sair daqui agora, gente? Coloca bloco Pisa na lava e tudo teletransportado Pisa na lava e tudo teletransporta Eu vou falar que é isso mesmo que acontece, gente Deixa o Patif, mano Socorro Ele não sabe o que faz Tá, não cabe mais nada no meu inventário, que merda Peguei um monte de bosta aqui Mano, que merda Que merda, não sei o que fazer Tem roupa mais, hein, você joga eu por roupa mais Tá, pera Joga essa bosta Joga essa bosta O que mais? Eu não sei mais o que eu vou jogar Tchau você, tchau você, tchau você Caralho, o Drizzy As botas, os capacetes O Drizzy é muito bundão Por que ele não vem pra cima, gente? Eu estou me equipando aqui, mano Acho que só você pode se equipar na vida É uma batalha épica aqui, hein Vem, vem, batalha épica Eu estou dormindo aqui Está a batalha épica Está a batalha Está a batalha épica, pra caralho Galera, a emoção Por que que o Patife está com armadura de saco plástico? Porque ele é ecológico no dinheiro Só que não É isso mesmo Eu reciclei essa bosta Acho que o Driz espera o Patife chegar aqui, ó Vai ser um ringue isso aqui Ai, vira da puta Deixa ele chegar, não derruba ele lá, não Sai, sai Vai em cima, mano, que raiva O Drizzy é muito otário, né, mano Da puta Vem, 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 vem Você está jogando essa bosta em mim Aí, ó, você com o arco ali na mão Ah, não consegui abrir Eu queria pegar o negócio e eu coloquei o Você está mentindo, eu sei que você está mentindo Cadê? Ah, só tem equipamento que eu já tenho Não vai ver o que não Para, para, sai Para, Drizzy Eu não tenho flecha, viado Sai fora, ele está fazendo forte Mano, que maldito, velho Eu vou ter um buraco, Patife Sai daqui Pai, faz paixão Sai daqui Segura o shift, Patife, quando você está colocando isso, o bloco, porque você não cai Ah, sabia Sujo Nossa, que sujo, velho Dresze Dresze Nossa, que imundo Dresze não está limpo em nada Dresze não está limpo em qualquer jogo Eu queria levar o Dresze Patife é noob, gente Eu não sei jogar isso aqui Tem que escolher o time? Tem que escolher o time, o setor de equipe, né? Ah, não, está esperando o mapa carregar Não, calma aí, tem que esperar acabar o tempo Tá, então Dresze 1x0 aí na contagem do placar 1x0, não O cara é uma legenda do esporte, né, mano? Caraca Uma legenda do esporte É uma legenda do esporte É em inglês ou em português a legenda Vai Vai, escolhe Aleatório aí, vai, todo mundo Ah, esse daqui é uma bosta Nossa, esse é bosta, hein Olha que inferno É, porque os outros eram muito bons É, eram, eram Então será fica, mano Esse daqui não é não Nossa, aqui é meio bosta mesmo Já da turma de lógica é bosta É, bem difícil Vai ser bem difícil matar 4, 3, 2, 1 Olha aí, meu Olho da garrafia 1 Aí, eu estou aqui Tem C4 já Vamos ter um C4 aqui Caralho Tem o Moab aqui Eu tenho o Moab, hein Estou de Moab Velho Botaram o Diga no Té É bom que eu tenho o Arco Mas não tenho o Flecha, né Isso que é o bom Voltamos no tempo Eu tenho o Arco Eu tenho o Flecha Eu tenho o Flecha Eu tenho Olha só a Flechada no Dudu Caraca, velho Passei muito perto De fazer minha primeira kill Nessa porra Passou mesmo, realmente Eu vi aí, foi fantástico Que isso, olha o cara, mano Olha o cara Olha o cara, que isso Ah, não, mentira Cara, abusado Cê é louco, tio Cê é louco A gente começou a jogar Minecraft ontem Já vai pra cima do Fênix assim, mano Muito louco Para, mano Cara, maluco, velho Não, você estava com armadura já, né Filho da puta Eu estou usando hack aqui Peraí, deixa eu desativar agora Tô usando hack Gente, porque, não sério Você estava com armadura Gente, o que é isso? Parece ser importante Que violência esse negócio, hein Ah, aqui tem que ser, mano Isso aqui vale muito, velho O cara foi rápido, mano O cara usou a tática do Eu sou rápido Eu sou rápido Eu vou tomar no cu É, se fazer rush assim é foda, velho Você não espera Ah, sai, 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 sai Sai, matei, filho da puta Toma, Patife Toma, Patife Matei, velho, matei Caralho, você morreu, foda Eu sou foda Não, você morreu, Patife Não, sim, eu estou tido Caralho, Patife, burrão, mano Você morreu, velho Ah, vamos foder, velho Patife morreu Ele continua Tá sonhando que me matou Sai, Marcos Vai embora Eu matei Para de me zoar Pacífico Eu vou te ajudar Porque eu sou seu amigo, Patife Amiguinho Ah, sai, Dudu Sai, Dudu Sai, Dudu Chupa, Dudu Que filha da puta Eu matei geral Eu não acredito nisso Eu matei todo mundo O Fênix Só veio e finalizou Maldito Não, vai Para mim, Patife Não é possível Eu estou filmando Essa terceira eu tenho que ganhar alguma Caralho Oasis, velho Sabe o que significa oasis? Significa o meu pênis na sua bunda Fênix em russo Fênix em russo Tá Exatamente Ah, que raiva Eu não escolhi aleatório Tinha que escolher? Não Ah, não Não Agora Agora O cara não aprende, velho O cara não aprende, mano Nossa O cara é burrão, mano O cara é um coce, mano Burrão, velho Se fuder Vai, todo mundo Terceiro Diz ganhar aquela linha Mas não contou para o meu vídeo Então foda-se Comecem Aí eu não comecei Beleza Eu não comecei de novo Bugou, bugou, bugou Ah, tá Vai começar agora Vai começar agora Pueblo 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 Arriba, arriba Pueblo O Marques Ele é do Pueblo Eu sou do Pueblo Nasci no Pueblo No Pueblo Pueblo No Pueblo A voz do Pueblo É a voz de Deus Nossa, que bota Cole o Randall Vai, Randall Isso aqui vai ser maneiro, hein Isso aqui é bem caro Isso aqui Isso aqui Esse é legal Isso eu gostei, gostei É muito pequeno Que porre Comecei um inferno Eu vou morrer em 15 segundos Tipo, 3, 2 Morri Vai, vai, vai Fauna Comecei Eu não comecei Ih, não começou de novo Eeeh, caralho Que de novo Que liso Eu acho que eles não querem que o Tiff grave Quer ver, ó Vou começar a gravar aqui agora Então vai Ó, YouTubers Lens Porra, agora tem A Eu quero ser, eu quero ser o Fênix Não, eu quero ser o Venom Eu quero ser o Venom O Lugiero O Lugiero Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Tá meçudo, maldito Ó, não esquece de selecionar a Randall É, seleciona A gente veio no YouTube aleatório aqui É isso? É Ó, tem a Malena O PEC O... É, eu não conheço Eu não consigo Ah, o Rezende O Rezende O Rezende É, eu não conheço Eu conheço a Malena também É, e o resto eu não sei Tá gravando, que bosta Agora tá malendo Sim, eu já tô gravando já Tá gravando Não, você quer gravar de novo isso aqui? Sim, sim Eu já tô volto Fala, fala, fala O que tá acontecendo Fala Fala, lá, os caras jogam Mas a gente tem Minecraft A gente que é ruim Ai, acertei Ai, pô, fugir Chupa Ai, eu quero a lava Não Não, não, não Entra na água Ai, ai Não, não veio pra cima Não, não, não sai Você fugiu, mano Ah, não, não, não Socorro, socorro, socorro O cara veio pra ele aqui também Ai, eu caí de novo na lava Não caí Meu Deus do céu Eu me matei Mano, socorro Sério, alguém me salva Eu tô muito entendido Ai, eu também me matei, mano Eu fui pro lado Aí tinha um buraco na minha ilha Eu caí Que ódio Eita Ó o flechudo aqui em mim Qualquer coisa Eu quero colocar qualquer coisa aqui Vou chegar nas costinhas, hein É que eu vou sair do outro lado Oi Tem um buraco aí que tem um baú dentro, mano Atrás da ilha que você passou E tem um baú dentro do buraco Caralho, velho Os caras estão cercados aqui O cara ninja Ele desviou da flecha É isso, fez a barreira de vidro Boa Quebra ela então Tô preparado aqui Os caras tão jogando junto, né Os viadinhos ali Caralho, tem lava aqui Aê, boa Caralho, que ninja, Felipe O Lugero tá mitando ali Mano, vem cá, patifeira Vem cá, patifeira Cadê você? O Lugero e patifeira Fênix, eu não sei usar O encantamento eu preciso usar lápis lazuli Pelo jeito, né É, exatamente Eu uso lápis lazuli e level Mas não tem level É então, ninguém tem É difícil pegar Você tem que achar uns negocinho de level Tá, eu tô preparado aqui pra guerra já, moleque Olha aí, olha o ataque surpreso aí, rapaz E assim o fênix tá contra o patife apenas Caralho Caralho, eu errei 15 flashes do fênix Não deixe o fênix ganhar, patife Não deixe o fênix ganhar, patife Toma essa, fechada no cu, filha da puta Acerta agora, hein, mim Ai, filha da mãe Eu só preciso coletar uma parada lá Rapidão, já volto, patife Só pegar uma parada importante ali Que eu deixei lá pra trás Pega lá, viado Peguei Se acertar uma flecha em mim, enquanto eu me movimenta assim É impossível Se eu acertar uma flecha em mim, eu acertar uma flecha infinita, velho Boa, na moral Eu errei, meu Deus Eu acertar uma flecha, eu disparava flecha e eu não acertaria nunca Nossa, os caras devem estar me xingando muito nos comentários Porra, patife, você é muito cego Patife burrão, todo mundo comentando aí, patife burrão Ah, não, não, não Nem todos, velho Eu não acertei um O cara tá com uma submetralhadora de... Que raio Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer Ele tá muito cagado Tô com muito medo, mano Tem mais um aqui no baú, patife Última chance aqui, ó Do lado de cá No oposto, no oposto disso aí, no outro lado No outro lado, não Não, no outro lado Ah, ele se matou, que burro Ele se matou Ganhei Ganhei Porra, Fênix Nossa, eu sou muito foda no Hang... Eu só tenho uma coisa, eu sou muito foda no Sky Wars, sério Sério Sério, eu ganhei a última Quem ganha a última, ganha todas, né? É, não É, na vida é assim É, na vida é assim Funcionou, né? Na vida é assim Com certeza Bom, pessoal, se vocês quiserem mais vídeos de Sky Wars Eu não vou gravar mais A gente provavelmente vai jogar mais Olha, o Johan é seu inscrito, Dreze Sou seu inscrito ali, ó Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar Porque é o seguinte A gente vai jogar mais Mas eu não sei se vocês querem mais Sky Wars, né? E se vocês quiserem, deixa o joinha Se o feedback foi bom Eu chamo esses otários aqui de novo Pra eu ganhar de novo Porque eu sou foda O canal dos caras tá aí na descrição Marques, Dudu, Drizee, do Fênix e do Lugero Estão todos aí Acessem, se inscrevam Um beijo da bunda Ó, começou de novo Até a próxima E valeu!